Fala galerinha, bom dia! Então galera, vamos finalizar agora nossa apostila 3, né? Só faltou essa parte, né? Hoje nós vamos falar de gerador, né? Gerador, nós já vimos bastante lá, né? Na parte de resistência, vimos com relação, né? As correntes, aos circuitos, né? Os divisores de correntes, os divisores de tensão, né? Nós vimos as particularidades lá, nós vimos a situação no amperímetro, do voltímetro, né? Vimos também a nossa específica ponte de Wedston, para que ela vai servir, né? E no caso a corrente no meio ali no galvanômetro, marcando ali igual a zero, né? Nós vamos ver as proporcionalidades, né? Na questão da ponte de Wedston lá, muito importante. E aí hoje, para a gente finalizar essa parte, vamos trabalhar a parte de geradores, né? Geradores, o que que é o gerador, né? Então, para que a gente tenha aquele circuito, né? Para que a gente tenha aquele circuito, a gente tenha a diferença de potencial, a gente tem uma corrente circulando ali, né? E as suas resistências, a gente precisa de um circuito, né? Do sistema, a gente precisa falar também no nosso querido gerador, né? O nosso gerador vai gerar essa diferença de potencial, e aí ele gerando essa diferença de potencial, né? Vai gerar ali a corrente passando pelo circuito e tudo mais, tá? Então, hoje a gente vai finalizar falando de geradores. E aí, vamos começar assim, ó. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Beleza. Então, é o seguinte, ó. O gerador elétrico, né? É um equipamento que converte alguma forma de energia, né? Em energia elétrica, né? Mais à frente, a gente vai ver aí a parte de energia, né? Energia, então a gente vai ter energia mecânica, que é o somatório, né? Das energias ali no nosso sistema, e aí a gente vai ter o gerador elétrico, que é nada mais é do que um tipo de energia, né? Que essa energia é convertida em energia elétrica. Mas à frente, a gente vai ver que a energia, tecnicamente, a energia, ela não se perde, ela se transforma, né? Em outro tipo de energia, né? Então, apesar de o nome passar a impressão de que a energia é gerada, né? O que eu quero apenas é a transformação, né? A gente transforma uma forma de energia em outra forma de energia, tá? E aí a gente vai listar alguns exemplos de geladores elétricos, né? O primeiro que a gente tem nada mais é do que a pilha, né? A pilha é um tipo de gerador, né? Eletro o que? Químico, né? Nós vamos ter algumas reações químicas e que essa energia da reação química vai ser transformada em energia elétrica pra gente, né? Então, nesse tipo de gerador, energia química armazenada na pilha é convertida em energia elétrica, é transformada em energia elétrica. E aqui a gente tem um exemplo, né? O esquemático do interior de uma pilha. Então, ali vão acontecer reações químicas e que essas reações químicas vão acabar gerando uma certa energia química e essa energia química a gente converte ela em energia elétrica. Né? Nós vamos ter um outro caso também, por exemplo, o de uma usina hidroelétrica, né? A gente tem lá a nossa usina hidroelétrica e o movimento da água causa a rotação da turbina, né? E aí essa rotação da turbina, né? A gente vai ter uma energia ali, né? Uma energia mecânica e esse movimento mecânico de rotação é transferido para o gerador que transforma também a energia mecânica em energia elétrica, né? A gente também vai ter na situação de usina, vocês podem perceber que na maioria das vezes a gente tem uma queda d'água, a gente tem uma queda, a gente tem uma energia potencial gravitacional ali, né? Que vai ser transformada numa outra, né? Uma outra forma de energia e no final a gente acaba transformando isso em energia elétrica, tá? A figura ilustra agora esquematicamente os principais componentes ali, então nós temos o gerador, nós temos a turbina, tá? Beleza? Então isso aqui é mais um esquema de transformação e nós temos também, deixa eu tirar minha foto, meu rosto lindo daqui, então ó, em uma usina também termoelétrica, uma turbina também é acionada para produzir energia mecânica em um gerador, né? No entanto, a movimentação, né? O movimento de rotação da turbina é causado pela passagem de quem? De vapor d'água, né? Então a gente tem ali, ó, a situação de uma caldeira de água e aí, né? Vai chegar a uma certa temperatura, essa água vai virar vapor e esse vapor que vai fazer essa turbina, né? Se movimentar e a movimentação dessa turbina vai gerar energia elétrica, ou seja, vai transformar essa energia na turbina em um outro tipo de energia, que é a energia que importa para a gente, que é a energia elétrica, né? E aí, né? A energia térmica é convertida em energia elétrica, então a gente tem energia térmica que é o que? Esse vapor ali, né? E aí a imagem mostra o esquema simplificado, né? De uma usina termoelétrica. Termoelétrica. Então, termoelétrica, então, tem a ver com temperatura, energia térmica, né? Então esses três exemplos que eu botei para vocês, eles vão ilustrar a conversão de diferentes tipos, né? De energia em quem? Na nossa querida energia elétrica, que é o que a gente vai precisar aqui, tá? O gerador elétrico, então, é utilizado basicamente para produzir a corrente elétrica em um circuito elétrico, tá? Então a gente precisa desse gerador, para esse gerador, né, colocar ali, gerar ali no meu circuito uma diferença de potencial, que vai fazer o que? Vai acabar ocasionando um fluxo de cargas ali, tá? É isso que a gente precisa. Então, a gente tem um outro exemplo também, né, que é, por exemplo, da energia eólica, né? Que a gente tem, é, aquele, aqueles, vamos dizer assim, não vou chamar de pirocóptero, que não sei se é da época de vocês, né? Eu achei aquele pirocópterozinho. Então vamos supor aquela hélice, né? Aquela hélice ali, em que essa energia, né, vem da rotação ali com o vento. Aquilo ali vai girando, né, ali dentro vai ter um gerador. E essa rotação também, através do vento, acaba gerando também energia elétrica para a gente, transformando esse tipo de energia em energia elétrica para a gente. Beleza? Tranquilo, galera? E aí, então vamos continuar. E aí, vamos para a parte do gerador ideal. Vou botar minha foto aqui. Então vamos para a parte do gerador ideal. Bom, o gerador, ele é dito ideal quando é capaz de transferir as cargas elétricas, né? No caso ali, transformir as cargas elétricas, ou seja, transferir para as cargas elétricas toda a energia elétrica produzida, né? Então o gerador ideal, assim como a gente tinha a ideia, né, de DDP ideal, corrente ideal, né? Por exemplo, com o voltímetro, né, a gente precisava de uma DDP ali, né, de real, tecnicamente ali, a gente chamava de ideal, por quê? Porque a gente desconsiderava as perdas, né? Com relação a um perímetro, a gente colocava ele ali, né, e queria a corrente ali, ideal ali. A gente criava a situação de uma corrente ideal ali, desconsiderando as perdas. É a mesma coisa que a gente vai ter em relação a um gerador ideal, né? Então a tensão elétrica medida entre os polos de um gerador recebe o nome de força eletromotriz, tá? E é representada por esse símbolo ali, o Ezinho, né? O gerador ideal tem como característica principal manter, né, essa nossa DDP constante fornecida ali para o circuito, independentemente, tá, da intensidade da nossa corrente, tá? Então, vocês podem ver na maioria dos exercícios que a gente já fez anteriormente, né, Considerando ali aquela diferença de potencial, vocês veem que naquela situação a gente não muda a DDP, né? A gente pode mudar os componentes do circuito, mas o nosso gerador a gente não mexe, né? A gente deixa o nosso gerador lá, mantém ele. Então, se a gente está trabalhando com material de 12 volts, né? O que a gente pode mexer no circuito é colocar uma resistência, diminuir uma resistência E aí vai alterar, né, vai alterar a REC do sistema, vai acabar alterando a corrente, né? A corrente em determinadas situações ali, né? Mas a gente não mexe na DDP, né? A DDP é a energia que eu estou fornecendo, né? É a energia que você precisa para fazer com que aquele circuito funcione da melhor forma possível. Então, eu te dou uma quantidade constante, né, de DDP ali para você fazer gerir ali o seu sistema, beleza? Então, nesse caso aqui, né, a gente não vai mexer na DDP, a gente vai deixar ali. Só aqui, isso para um gerador ideal, né? Isso para um gerador ideal. E aí o seguinte, ó, características dos geradores. Então, vamos analisar aqui, né, as características aqui dos geradores. Bom, essa força eletromotriz, né, do gerador, ela é representada pelo Epsilon, como eu falei para vocês, o Ezinho ali, né? E ele é responsável pela DDP fornecida pelo gerador. Então, quando a gente fala de DDP fornecida pelo gerador, a gente está falando do Epsilon, né? E aí, por exemplo, existem pilhas com diferentes tensões, né? Tem a de 1,5 volts e tem a pilha de 12 volts, né? Essa diferença está relacionada ao trabalho da força elétrica no interior da pilha. Para mover o quê? As cargas de um terminal negativo para o outro, né? O positivo. Então, sempre do menor para o maior potencial, né? Lembra disso? A gente sempre sai do menor para o maior potencial. Então, ele sai do terminal negativo para o terminal positivo. Ou seja, negativo, menor potencial, positivo, maior potencial, tá? Por definição, essa força eletromotriz, né, e o trabalho estão relacionados da seguinte forma, né? A força eletromotriz é igual ao trabalho sobre a variação de carga, né? Então, esse Epsilon nosso aí, né, essa força eletromotriz, ela se dá da forma entre o trabalho e a variação de carga, né? A variação de carga mesmo, quantas cargas passaram ali. A gente já viu esse ΔQ, né? Se vocês lembrarem nas matérias anteriores, nós já vimos que esse ΔQ, ele é igual àquele N vezes E, lembram? Em que N representava a quantidade de cargas que ultrapassavam e o nosso Ezinho era aquele 1,6, o valor da carga elementar, lembram? 1,6 vezes 10⁻⁹, então esse ΔQ é isso, né? Então, esse nosso Epsilon nada mais é do que o trabalho sobre essa variação de carga, beleza? E aí o seguinte, ó, em que T é o trabalho e D aqui é a quantidade de carga levada do polo negativo para o polo positivo, variação de fluxo, como eu falei para vocês. Observe que esse termo, né, força eletromotriz, apesar de ser referido como uma força, não é precisamente uma força. Ou seja, ele vai se tratar de um nome inadequado. Então, ó, quando a gente fala de força eletromotriz, né, quando a gente está falando de força eletromotriz, não é precisamente uma força. Esse termo, força eletromotriz, ele é um pouco inadequado. Por quê? A força eletromotriz, ela vai representar uma quantidade de energia transferida para uma unidade de carga dentro do gerador, né? E aí, durante esse processo de transformação, né, de certa forma de energia e energia elétrica. Né, então a gente está trabalhando a questão da energia, mas está chamando isso de força eletromotriz, tá? Então, na verdade, na verdade, não é precisamente uma força. É o quê? Vamos supor, né, vamos imaginar o que seria o épsilon, né? É o trabalho necessário para uma certa quantidade de carga variar. Né, isso não acaba sendo uma força. E aí, no processo físico sempre ocorre o quê? Perdas energéticas. Isso eu já falei, né, para vocês e toco sempre nessa tecla, né? Então, eu vou tocar sempre nesse assunto. Sempre vamos ter perda. Mas para que, então, que a gente fala de gerador ideal, DDP ideal, corrente ideal, né? A medição do amperímetro ideal, o voltímetro ideal. Por que a gente já fala isso? Porque para vias de cálculo, fica melhor da gente calcular, né? Mas a gente nunca pode chegar e falar, nunca vai haver perda. Sempre tem perda. Então, sempre vai ter uma perda energética aí, tá? Quando a gente fala da questão da força eletromotriz, né, o nosso épsilon, né? A gente vai ver mais à frente que, talvez, ele não entregue totalmente essa energia que vem realmente do gerador, né? Então, vamos supor, ah, ele vem com um gerador ali de 12 volts. Não necessariamente ele vai entregar os 12 volts para o meu circuito. Ele pode entregar menos, ele pode ter uma perda, tá? Isso tudo já é basicamente calculado ali, tá? Então, ó, a energia para o sistema que alimentam, né? Essas perdas ocorrem devido à transformação de parte de energia. Então, o que que acontece? Ele tem certa parte de energia em que ele transforma essa energia, né? Em outro tipo de energia. Nessa transformação de energias, você acaba tendo o quê? Perdas. Ah, mas às vezes elas podem ser bem pequenas. Sim, mas há perdas, né? Existem perdas. E aí, essa força eletromotriz, elas correspondente, né? Correspondente à DDP, é o caso ideal. Então, quando a gente tem um circuito, né? Em que o nosso Y, né? Que é o que é fornecido, né? É o nosso potencial ali fornecido, né? A diferença de potencial fornecida pela bateria, né? Que seja pelo gerador. Foi igual a esse U, essa diferença de potencial. A gente vai considerar que não houve perda. Então, quando a gente considerar essa situação ideal, o E é igual a U. Por quê? A gente está desconsiderando as perdas e está dizendo que aquilo ali é ideal, tá? E se entre os polos de um gerador não houvessem perdas de energia? Claro, né? Se não houvesse isso, seria uma situação ideal e o nosso E seria igual a U. Agora, a DDP é constante para cada gerador. No sistema internacional, a unidade de medida dele é o volts, né? Que é joule por coulomb, né? É o joule por coulomb. Se a gente for ver lá, a nossa querida força eletromotriz, a gente tinha isso. Não era o trabalho sobre as cargas? Não é isso? E carga é o quê? Não é coulomb? Lembram disso? Claro que lembro, claro que lembro. Então, joule por coulomb nada mais é do quê? Volts. Então, a DDP tem a mesma unidade do U, que é a nossa diferença de potencial. Sim, tem a mesma unidade. Tá? Beleza? E aí, o seguinte, ó. Diferente dos geradores ideais, existe uma perda de energia elétrica nos geradores reais. Né? Então, nós temos geradores ideais e nós temos a situação dos geradores reais. Né? Os geradores ideais são aqueles que a gente vai considerar que não há perda. E os geradores reais são aqueles que a gente sabe que vai ter uma perda ali, tá? Essa perda deve ser a resistência interna do gerador, né? Geradores elétricos reais são representados pelo símbolo abaixo. Então, você tem ali o ponto B e o ponto A indo do menor para o maior, né? Do negativo para o positivo. Você tem ali o Y, que é o gerador, né? E você tem ali o Rzinho, que esse Rzinho é quem? É a resistência, né, interna do nosso gerador. Né? O símbolo Rzinho representa ali resistência interna, como eu falei para vocês. Agora, deixa eu pegar minha fotinha bonita. Peraí. Aí, aí. Então, é o seguinte, ó. A figura abaixo, né? É o gráfico de variação do potencial das cargas em um gerador real. Né? Desde o polo negativo até o polo positivo. Então, ó. A diferença de potencial de VA até VB corresponde, né? A força eletromotriz do gerador, levando em conta a queda de potencial RI devido à resistência interna. Tá? A DDP útil do gerador, isto é, a DDP, né? Então, quando a gente fala de DDP útil, a gente está falando do nosso U mesmo, que a gente já está acostumado. Né? O nosso U lá, U igual a RI, né? Que a gente vê lá. Então, aquele U lá é a potência útil, né? É a potência ali, no caso, desculpa, a potência não. A DDP útil do nosso sistema, né? É o que a gente usa ali, realmente, no sistema. E aí, pode ser utilizado em um circuito externo. E aí, a gente chega à seguinte conclusão, né? A DDP disponível, que é o nosso U, tá? Então, o nosso U aqui, ó. Ele é igual à força eletromotriz menos RI. Por quê? Né? Por que isso? A gente tem a seguinte situação. Se, né? Se a gente tiver essa resistência igual a zero, a gente vai ter o U igual à força eletromotriz produzida pelo meu gerador. Porém, como a gente vai considerar essa perda, né? Como a gente vai considerar essa perda, pra saber o quê? Pra saber quanto que realmente, né? Quanto que, efetivamente, o meu sistema está utilizando de diferença de potencial, a gente vai fazer o quê? U é igual a E, né? Menos RI. Quem é RI? R é a resistência interna do gerador. I é a corrente que atravessa, realmente, ali o nosso circuito, né? É a mesma corrente de U ali, tá? Então, ó. A DDPU disponível ao circuito externo é igual à diferença entre a força eletromotriz e a queda de potencial, né? Interna correspondente ao produto RI. Matematicamente, esses termos se relacionam pela essa expressão. U é igual a E menos RI, tá? E aí, ó. Peraí, vem pra cá. Isso, fica aí. E, ó. Os valores de E e R são constantes. Ou seja, os valores de Y, né? E Rzinho são constantes. Como assim constantes, Vandos? Bom, se eu tenho um gerador, né? Eu tô ali fazendo as minhas transformações de energia, gerando a minha energia elétrica. Então, quando eu tenho ali no meu gerador, o meu E, né? O meu Epsilon, ele tá ali, né? A minha força eletromotriz tá ali, né? E o que acontece? Cada, né? Cada gerador tem a sua resistência interna. Né? Então, essa resistência interna, ela não vai variar. Eu não vou mexer na resistência interna do gerador. Cada gerador tem a sua resistência própria. Então, o E, como é a energia que foi transformada, né? Foi transformada pra energia elétrica, ela não vai variar. É aquele valor. E o R, nada mais é do que a resistência de cada material. Cada material não tem a sua resistência? Então, cada gerador tem a sua resistência, né? Beleza? E aí, essa equação representa um gerador elétrico real, né? Pra um gerador ideal, não ocorre dissipação interna de energia. Portanto, o R é igual a zero. E é aquilo que eu falei. Para o gerador ideal, a DDP e a FEM são iguais. Né? Porque, se ele é ideal, a gente desconsidera a perda. E a perda vem da onde? Vem dessa resistência interna. Então, se a gente desconsidera, né? Essa perda, é porque a gente está dizendo que a resistência é igual a zero. Tá? Porque vai ter corrente passando, vai ter um I, né? Então, R vezes I tem que dar zero. O I não pode ser zero porque tem diferença de potencial. Então, quem é que vai ter que ser zero? A resistência. Tá? A resistência interna, no caso. Beleza? E aí, ó. Potência no gerador elétrico. Então, vamos ao seguinte, ó. Nós vimos, né? Anteriormente, que a potência elétrica, né? Em um trecho do circuito, é o produto da DDP, entre as extremidades, né? Pela corrente. A gente já viu, né? Lembra? P é igual a U vezes I. E aí, a gente depois viu as variações, que pode ser Ri ao quadrado, ou pode ser U ao quadrado sobre R. Então, e aí ele fala o seguinte, assim a potência de um gerador elétrico é obtida multiplicando-se a DDP do gerador pela corrente elétrica no gerador, né? Então, a gente fez o quê? A gente tem que U é igual a R vezes I, né? E aí, a gente tem ali que o nosso U, na verdade, é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. E aí, o que ele faz? Para a gente trabalhar em relação à potência, ele fez o quê? Se eu multiplicar esse cara por I, que é a minha corrente, eu vou ter quem? Eu vou ter a potência. Mas se eu multipliquei do lado de cá, eu tenho que multiplicar todo mundo para lá. Então, ó, é I e Ri ao quadrado. Lembrando que isso aqui, ó, nos lembra a potência. Lembrando que essa FEM, né? Tem uma DDP ali, vezes I, também lembra uma potência para a gente, né? E o I? O I é a potência em si. Então, o primeiro termo I é a potência que o gerador fornece ao circuito externo. Isso é, a gente vai considerar o I como a potência útil. Pensa comigo, né? Vamos pensar comigo aqui. Se você tem uma, né, com sua força eletromotriz ali, com uma DDP. E aí, a sua força eletromotriz tem uma perda, né? Tem uma perda. Concorda comigo que a potência realmente útil é a potência que você tinha, menos a potência que você perdeu? Que, no caso, vai ser o U vezes I. Potência útil, né? Essa é a potência disponível para o circuito elétrico externo. E aí, no segundo termo, a gente tem a equação E vezes I. O Epsilon vezes I é a força eletromotriz ali vezes I. E aí, isso vai corresponder à potência total do gerador. Então, quando teve a minha geração lá de energia ali na questão do gerador, a gente vai ter uma potência total, E vezes I. E aí, essa potência, né, é o valor que seria fornecido ao circuito externo, caso não houvesse a perda. E aí, o Ri² é a potência dissipada internamente, tá? Ou a gente pode dizer que é uma potência perdida, né? É a potência que a gente perde. Ou seja, é a perda de energia elétrica que ocorre e não pode ser utilizada pelo circuito, porque foi perdida, né? Ela foi perdida. Então, a gente tem as três situações. A gente tem a potência útil, né, que é em relação ao U. A gente tem a potência total, que é em relação à força eletromotriz. E a gente também vai ter o Ri², que é a potência dissipada ou a potência perdida, né? A potência que a gente perde no meio do circuito ali. Oi, galerinha! Então, se você gostou do nosso vídeo, então, se você gostou do nosso canal, então, para o vídeo, valeu!